A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte E adorarei a Ti eu Canto gloria Aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja-te E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 Eu cantarei Aleluia 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 Obrigado.